Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, dia 27 de janeiro, sexta-feira, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. E vamos iniciar este encontro com a Palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre mim, sobre você e sobre toda a nossa família. Amém. O Evangelho de São Marcos, de capítulo 4, versículos de 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão, O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou, com o que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E Jesus, então, ele foi batizado, a gente vem desde o início desse tempo comum. Ele foi batizado, iniciou o seu trabalho de evangelizador, pregando o reino dos céus, anunciando a boa nova, curando, libertando, salvando pessoas. Mas é muito interessante isso, porque quando nós olhamos para Jesus, Jesus podia ficar somente nesse campo de cura, milagre, libertação. Estava ótimo. Era o que as pessoas queriam. Mas Jesus não veio para ser um curandeiro, um milagreiro. Não. Jesus veio com a missão especial de possibilitar a cada um de nós a entrada no céu. E por isso que o sangue do cordeiro derramado é o sangue dele, que faz com que a nova aliança seja, que a antiga aliança seja restaurada. Então, Jesus restabelece essa nova aliança. E a sua missão é maior do que essa, de nos abençoar, conceder ali graças e tantas outras coisas. A sua missão maior do que essa é tentar fazer com que nós enxerguemos e entendamos o que é o reino dos céus. É mostrar para cada um de nós que nós não vamos viver somente para essa vida. Quando eu penso que eu só vivo para essa vida, eu corro o risco de cair numa libertinagem desenfreada. Mas quando eu consigo entender, peraí, eu tenho um. Será que é só essa vida? Ou será que existe outra vida? Como que faço para entrar nessa outra vida? Por merecimento? Por conquista? Então, quando eu começo a entender isso verdadeiramente, eu mudo o meu agir. Eu mudo o meu pensar. E Jesus vem apresentar isso. Olha, eu quero explicar para vocês o que é o reino dos céus. O reino dos céus é como um homem, ele espalha a semente na terra de noite, ele vai dormir e acorda e a semente vai germinando, crescendo. Mas chega um dia, que vem, aparece as folhas, as espigas, mas quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Então, você percebe que ele apresenta uma sequência da vida? O nascer, o crescer, o produzir frutos, e vai chegar o momento de morrer. mas uma morte onde, na verdade, ele simboliza como colheita. Essa colheita, esse momento onde nós seremos ceifados. A gente usa, vê até muito esse comparativo, onde a nossa vida foi ceifada. Ou seja, nós produzimos os frutos necessários e voltamos. Voltamos para o céu. E isso precisa ficar muito claro para nós, porque quando eu tenho esse entendimento do reino dos céus, então, você percebe que isso já me dá uma tranquilidade referente à morte. Onde é uma presença, é algo que vai acontecer sim, eu querendo ou não, eu tendo medo ou não, comigo ou com quem eu amo, ou com quem até eu não tenho vínculo. Vai acontecer. Não existe vida eterna na terra. Jesus falou da vida eterna no céu. Mas a entrada no céu vai depender de tudo aquilo que eu produzir de frutos na terra. Então, por isso eu preciso produzir frutos. Por isso eu preciso estar atento a isso. E depois ele apresenta o reino dos céus como essa semente que é plantada na terra, que é uma semente de mostarda, que se torna maior de todas as hortaliças, estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. E eu gosto muito de pensar que o reino dos céus, quando a gente conhece, parece tão pequenininho, tão insignificante, e aí depois ele vai se tornando grande, grande, ele vai sendo, como fala, vai tendo uma dimensão maior para aquele que conhece. Eu vou passando, conforme eu vou me apaixonando mais, conhecendo mais da palavra, o reino dos céus, ele tem uma dimensão muito maior do que lá no começo, quando eu não entendia. Então, por ter essa dimensão maior, eu passo a ter uma visão, um agir diferente. Então, é por isso que eu falo que Jesus veio muito mais do que só para curar, libertar e salvar. Ele veio para nos possibilitar essa entrada no reino dos céus. E nos mostrar o quão importante é isso na vida de cada um de nós. Então, vamos pedir a bênção de Deus, Senhor nosso Deus, nesta manhã que o Senhor nos fala do reino dos céus, que eu possa estar sempre atento a esta realidade, que eu não viva esta vida desmedidamente, mas que eu possa vivê-la entendendo que aqui eu estou plantando e vou produzir os frutos que me possibilitarão o céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.